Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Isis E pra quem não me conhece, eu sou a Isis E hoje a gente vem fazer um vídeo muito legal O casamento da Dona Bússia do Mal Então vamos lá, pra você não perder nem um pedacinho desse vídeo Já vai deixando o seu like Se inscrevendo no sininho da notificação Vamos lá, gente Então vamos lá? Então roda a vinheta Lá, 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 lá Lá, lá, lá Ai, eu queria tanto fazer um exame de marshmallow Mas não pode, porque a gente não tinha gente que faz grande marshmallow A bruxa vem destrói tudo Aquela Dona Bússia Eu não gosto dela Vamos trollar a Dona Bruxa Tô ia, é Você tem medo de ir na casa da área? Que ter medo? Eu tenho Eu vou falar pra Dona Bruxa que o Lobo Mal tá gostando dela Depois eu vou falar pro Lobo Mal Que a bruxa tá gostando dele Vocês sabem que a Dona Bruxa é apaixonandinha pro Lobo Mal Eu vou lá, na casa dela agorinha Tá bom, eu vou com você, mas você não é nascente Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Posso entrar? Quem é? Isis e Luís Perdoreitas Estão aqui na minha casa Nossa, eu não sei dor Perdonada, você sabe o que que é isso? Que? Que? Chixu de cachorro, cocô de gato, dedinho de criança E também tem caca de nariz É uma porção de ódio Caramba, Dona Bruxa, calma A gente também faz aqui para o Lobo Mal gostar de você Oi Jimmy Eu sabia que ele era apaixonadinha por ele O que é isso que eu percebi que aquele louco não resiste mais a charme, olha os meus dentes. Meninas fedorengas, vocês podem por favor se retirar da minha casa antes que eu faça uma maldade com vocês? Mas Dona Bruxa, Alisson passou aqui para ver se você quer ir no encontro com o Lobo Mal. Ai, Lobo Mal é tão bonitinho. Mas como é que eu encontro? Se ele me convidou, ele vai pagar, eu não tiro um real do meu bolso. Calma Dona Bruxa, calma, que a gente vai pagar. Eu espero que o Lobo Mal me trate como uma verdadeira bruxa. Isso, Dona Bruxa. Isso. Será que ele vai gostar mesmo de ficar comigo, meninas? Sim. Tudo bem, fala lá para ele que eu vou ficar com ele, vou topar. Mas avisa que vai ter só por um dia, se ele quiser uma proporçãozinha para ele. Será que ele vai gostar? Sim. Tá bom, meninas. Eu vou tentar me arrumar um pouquinho. O que vocês acham? Meu bichinho está bonitinho assim. Não vai com esse bichinho, senão o Lobo Mal não vai querer você. Coloca o bichinho branco. Branco? Eu odeio branco. Espera aí, eu vou lá em casa buscar um bichinho para você. Eu vou ir com vocês. E vamos ver... Uma hora depois. Aqui, da babucha! Esse vestido? Sim, sim, sim. Mas esse vestido? Será que o Lobo Mal vai me querer com esse vestido? Sim! Ai, não sei. Eu estou achando que vocês estão me enganando. O Lobo Mal não veio aqui falar com vocês, não. Veio? Tá bom, vou colocar, mas se ele não quiser, eu vou ficar com o meu filho. O Lobo Mal, eu pego criancinhas para fazer mingau. Oi, Lobo Mal. Quem é vocês? Isso, isso ainda. O que vocês querem na minha casa? Calma, Lobo Mal, eu só venho falar um negócio para você. Falar o quê? Tia Dona Agostinha, vai hoje e mandou um recado para você. E o que você estava fazendo aqui? Eu estava procurando aqueles três portinhos gorduchos. Eu estava doida para pegar eles, mas como eles não aparecem, pode ser vocês mesmos. Não, Lobo Mal, não. A Dona Bruxa falou que quer ir em um encontro com você. Comigo? O que aquela bruxa federenta quer comigo? Ela quer ir em um encontro. Em um encontro? O que é um encontro? Vocês vão se encontrar. Porque elas não vão ter filhinhos. Filhinhos? Sim. Com a cara daquela bruxa? Sim. Ah, tá bom, viu? Mas por que ela está me convidando? Eu não vou pagar nada. Se ela se convidou, ela se pague. Sim, ela vai pagar tudo, sim. Todas as minhas contas. Tudo bem. Pois fale para aquela bruxa que eu vou a esse encontro. Quero só ver, porque eu sempre achei que ela morria de amores por mim. Ah, meu chato com meus pelos maravilhosos. Eu sou um novo mau galão. Tá bom, mal. Tchau. Tchau. Que fedor. Não, 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 não. O chato é muito bonita. O que foi? Foi muito bom. Eu vou também. Dona bruxa, você está tão linda. Tem certeza que eu estou linda? Sim. Eu estou com cara de bruxa. Sim, muito linda. Será que ele vai dar uma janela mesmo por mim? Sim. Ah, não é ele chegando lá? Hum, eu sou do volato. Tudo bem com você? Ah, dona bruxa, vamos dar uma volta na minha floresta, dona bruxa. Ai, que Deus é isso. Quem sabe nós encontramos três forquinhos que nós possamos jantar essa noite. Vamos fazer muita maldade aqui juntos. E quem sabe nós encontramos também aquelas garotas, como é mesmo o nome delas? Isso, dizia Luísa. Isso, dizia Luísa. Isso, dizia Luísa. Não, já vamos dar uma porção dela, assim. Ainda não, já vamos dar uma porção dela, assim. Ainda não, já vamos dar uma porção dela, assim. Ainda não, já vamos dar uma porção dela. E quem sabe no café da manhã nós comemos. Aí dizia Luísa. Vamos, dona bruxa. Vamos. Luísa, eu estou com muito medo. Porque agora a dona bruxa e o dono ovo mal se casaram. E agora eles vão fazer mais maldade ainda. Eu estou com muito medo. Eu sou a mãe. E ele ainda vai estar com mais maldades. Não, 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 porque ela já está chanhando. Só não, não, porque ela já está chanhando. Não, 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 porque ela já está chanhando. Que louco mal, né, dona bruxa. Ele vai gostar de ir, ele vai atrás dos porquinhos. Que louco mal. Eu estou muito apaixonada pelo lobo mal. Dona bruxa, eu vou chamar o lobo mal aqui. Vou falar para ele que isso foi só uma trollagem. E isso daqui não se faz nem com as pessoas boas, nem com as pessoas ruins. Lobo mal, lobo mal. Então, seu lobo mal, você está a você casar comigo? Claro, dona bruxa. Afeita. Tinha legal, dona bruxa, tinha legal. Parabéns. Então, vocês vão ser convidados com o nosso casamento, tudo bem? Sim. E não só, mas vamos só cantar todas as músicas das bruxas. Opa, que tu louco mal fazer, eu sou o lobo meu, lobo mal, lobo mal. Eu sou o meu, lobo mal, lobo mal, lobo mal. Eu estou com marido e mulher, dona bruxa e dona robo mal. Eu sou o meu, lobo mal, lobo mal. Eu sou o meu, lobo mal, lobo mal. Eu sou o meu, lobo mal, lobo mal. Eu sou o meu, 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 lobo mal. Legenda por Sônia Ruberti